Transcrições mais algumas dos nossos telespectadores. Léo José TV, tudo emendado sem acento. 844-733-87 é o nosso WhatsApp. Olha só a irresponsabilidade dos motociclistas na BR-369. Pode soltar aí, Funga. Os rachas continuam. Olha só, você tá vendo o vídeo aí. Uma tremenda de uma irresponsabilidade. Já já você vai ver o pessoal todo deitado em cima da moto. O cara que mandou, ele conseguiu esse vídeo. Não é quem tá filmando, que também é irresponsável, né? Porque tá no mesmo bolo ali, olha isso. Atenção, Polícia Rodoviária Federal. Olha isso, cara. Tem que pegar, mas pegar pesado pra cima dessa gente. Volta e meia, morre um. Enquanto tiver morrendo o cara que tá disputando racha, fazendo essas barbaridades na BR-369, tá tudo certo. Dura a hora que matam uma pessoa inocente que não tá participando. Isso aí se dá num carro, mata o motorista, se bobear, o ocupante do carro. E o mato também toma conta de um terreno ao lado do Colégio Alexandre Urbanas. A imagem foi enviada pelo Clovis. Pais e alunos querem a limpeza do local. A CMTU informou que a limpeza dessa área está programada para a primeira quinzena de abril. Esse colégio é municipal, segundo ele. E sobre o barro que sai do aterro do Pontilhão da Avenida Belo Horizonte, em Cambé, onde os pedestres acabam passando pela pista por causa da sujeira, a Prefeitura de Cambé respondeu que o caso já foi encaminhado para a Secretaria do Ambiente, que vai resolver o problema. Essa reclamação foi enviada pela Ivone e mostrada no programa de segunda-feira. Aí, Léo José TV, tudo emendado sem assento, mande a sua mensagem pra mim. 844-733-87.